Iniciando a entrevista coletiva com o lateral direito Tássio, que fez uma grande atuação diante da equipe do Guarani neste último jogo. Tássio, primeira pergunta, você se sente pronto definitivamente para ser o titular do time após a recuperação do Vidal? Sim, pronto sim, assim para as oportunidades que aparecerem, né? A gente tem um grupo muito forte, eu acho que não tem titular absoluto, isso depende muito do jogo, do que o Paulo vai querer de estratégia. E tanto eu como o Vidal, o que entrar vai exercer bem sua função. A segunda pergunta, Tássio, viver um bom momento no Botafogo aproveitando a oportunidade, faz esquecer um final de temporada que não foi boa e conquistar de vez o torcedor tricolor? O final de temporada serve como aprendizado, né? Mas aqui eu estou vivendo um novo ciclo, uma nova fase, um novo clube, um novo campeonato, tudo diferente. Mas esquecer não faz porque ficou como aprendizado. A próxima pergunta, Tássio, você é de Paulista de Pernambuco, mesma cidade que o Rivaldo o conhece? Fala um pouco do que estão pensando do adversário de domingo, o Corinthians. Não tem como não conhecer o nosso ídolo do futebol brasileiro, né? Eu cresci jogando no campo que leva o nome dele, o campo do Rivaldão. E falando do Corinthians, nós sabemos da qualidade do adversário, mas vamos sim buscar um resultado positivo lá. Tássio, você já provou nesses jogos que tem um bom potencial ofensivo e vem ajudando bastante no apoio ao ataque. Mas e quando a marcação? Você entende que tem que melhorar nesse ponto e nisso você seria inferior ao Vidal? Melhorar sempre dá para melhorar, né? Tanto ofensivamente como defensivamente. Eu venho buscando isso no dia a dia, nos treinamentos, com a ajuda de toda a comissão técnica e da análise do clube, o que eu preciso melhorar, o que eu não preciso. E isso a gente vai buscando no dia a dia. Tássio, o que você está achando do Paulistão? Completamente acima do pernambucano? Outra coisa, você deixou a cabeça do professor Paulo Bayer um trevo, hein? Falando de lateral direita. O Paulistão é o melhor, se não for o melhor campeonato estadual do Brasil. E a dor de cabeça do Paulo Bayer é uma dor de cabeça boa, né? Isso fica aí, ele escolheu entre eu e o Vidal. Isso é uma coisa boa para o grupo. E a última pergunta para você, Tássio. Como você avalia a sua performance até aqui? E o que ainda falta você mostrar para a torcida do Botafogo? Acredita que seu futebol ainda pode evoluir mais com a sequência de jogos? Eu venho mostrando todo o meu potencial, mas sim, dá para evoluir. E sempre dá para mostrar algo mais, né? E com o decorrer dos jogos eu vou sempre estar buscando a melhora.